Eu sou otimista em relação ao presidente Nunes, não por ele como pessoa, pelas circunstâncias em que ele chega ao poder. As circunstâncias que levam ao poder são circunstâncias que ele só poderá governar se buscar consensos. Repara, o presidente Nunes chega olhando primeiro para o lado interno do partido que o leva às eleições. Ele chega a presidente da república, candidato e presidente da república, não como um candidato que vem de um único lado muito forte que o coloca. Na verdade, ele acaba sendo um candidato mais ou menos que está a semear consensos em que todos lembraram o processo como é que foi. Havia um processo que foi iniciado pela comissão política com três candidatos. E havia um grupo de membros da Frelimo, largo grupo de membros da elite da Frelimo, que achava que aqueles candidatos não eram os únicos e que o processo democrático interno não tinha sido suficiente e que sugeriam e depois pressionaram para que houvesse outros candidatos. O Nunes, para mim, ele surge como candidato do partido de Frelimo, mas como aquele candidato que mais ou menos era um mal menor para todos os grupos dentro da Frelimo que queriam colocar. Por um lado, o grupo do presidente Guibusa, que queria um candidato, e os outros que eram candidatos, eram vários grupos, lembra-se que havia três ou quatro candidatos. O Nunes, para mim, surge como um candidato retalhado, um pouco de todos. Acaba sendo... Este é a nível interno. Isso quer dizer que, dentro do processo de reconciliação dentro da Frelimo, Nunes entra não como uma posição de força dos vários grupos que existem. E o meu conceito de grupo dentro da Frelimo é um conceito absolutamente normal. Não é possível num grupo de cinco pessoas que nós tenhamos permanentemente consenso. É dialético. Portanto, eu não vejo isso como um aspecto negativo. Ou seja, Nunes, como candidato, o presidente Nunes agora, ele tem... Ele só pode governar a Frelimo buscando consensos entre os vários grupos. Não tem como. Portanto, ele não é resultado de uma força extraordinária, de um lado, dentro da própria Frelimo, e não é por isso que ele é presidente da Frelimo. Ele acaba resultando desses consensos, muitos não voluntários, mas de cedências, e ele acaba sendo isso. Portanto, para ele governar a Frelimo, no meu ponto de vista, ele terá que buscar consensos. Extrapolando para a situação da nação, ele tem também um dilema. Governar significa que ele terá... A Frelimo e ele terá que saber lidar com Afonso Lhacama. Não é fácil. Mas terá que saber lidar com Afonso Lhacama. Porque se não lida com Afonso Lhacama, também não vai poder governar em condições. E terá que se reencontrar com todas as pessoas que foram, durante muito tempo, durante os últimos sete anos, hostilizadas, não porque fossem inimigos da pátria, mas porque tinham um pensamento diferente. E essas pessoas acabaram corroendo a governação do presidente Nunes. Ou seja, o presidente Nunes emerge numa altura em que a única maneira de poder governar com estabilidade é reencontrar essas pessoas todas. É criar um reencontro sobre essas pessoas todas. É um pacto que ele tem que estabelecer. E isso cria esperança. Porque é diferente, volto a repetir, quando o presidente Guibusa ganha e a Frelimo ganha daquela forma estrondosa, este é o reverso da moeda, fica a percepção psicológica que não precisa de outros para poder governar. O Nunes precisa, não de outros, precisa de todos para poder governar. A única maneira dele poder governar é ir buscar consenso nessas massas todas. Portanto, isso acalenta uma esperança de que há de haver mais possibilidade de diálogo, há de haver mais possibilidade de liberdade de expressão, há de haver uma forma diferente de lidar com a reencontro. Mas será que, como fala de consenso, mas a forma como o armado de Guibusa sai, principalmente da liderança do partido, do partido Frelimo, não terá aberto algumas brechas dentro do partido? Ou como é que o partido vai superar essas brechas, essas possíveis brechas que terão sendo abertas? É interessante. Porque eu não sei se abriu brechas ou fechou brechas. Eu costumo discutir isso com as pessoas. A forma como o presidente Guibusa saiu do poder, do presidente da Frelimo, abriu brechas ou fechou brechas? Para mim, fechou brechas. É assim, para compreendermos esse processo, teríamos que recuar no tempo, não no tempo logínquo. Vamos fazer um corte epistemológico e não voltarmos para o nono congresso em Clima e vamos para o décimo congresso em Cabo Delgado. Eu tenho uma iniciação teórica, segundo a qual nós podemos compreender a Frelimo através de uma pirâmide, em que temos no topo os libertários, portanto, geração 25 de setembro, aqueles que libertaram a pátria, incluindo os fundadores. Temos no meio da pirâmide, as pessoas que entram para a Frelimo em 70, 71, 72, 73 e na base ainda deste espaço, a geração 8 de março. E depois temos, no fim da pirâmide, são três níveis, na base da pirâmide, os jovens, a nova geração e aqueles a quem eu chamo, os anônimos que se transformaram rapidamente grandes políticos, portanto, os outsiders. O que é a faixa, do ponto de vista da história da Frelimo, a faixa que acreditava que poderia receber o testemunho da geração dos libertadores e dos fundadores, é esta faixa que está no meio, a faixa das pessoas que entram em 71, 72, 73 e se juntam à geração 8 de março. De uma forma estratégica, no meu entender, o presidente Guibusa desvalorizou esta faixa. E esta faixa é uma faixa enorme, é uma faixa de pessoas que transformaram em políticos profissionais e outros, que incluem os generais. Esta faixa foi, no meu ponto de vista, desvalorizada. Poderia ser teórico se não olhássemos pelos resultados que ocorreram no Congresso, no décimo Congresso. Muitas dessas pessoas que eram membros da comissão política, tinham muitas influências, eram membros do Comitê Central, foram reduzidos a membros da Frelimo. Outros ainda conseguiram ficar no Comitê Central. É evidente que estes se consideram os legítimos sucessores do topo da pirâmide. E viram, neste conflito, ultrapassados de uma forma que nunca foi clara para eles, por gerações de mais jovens, ainda não legitimados, e geração de outsiders. O conflito instalou-se. Se repararmos, o que acontece na Matola, o que acontece no Comitê Central, é um movimento fundamentalmente dirigido por esta faixa da pirâmide intermediária que eu falei, que é a larga pirâmide, que acha que tem a legitimidade histórica do processo normal de poder suceder a geração 25 de setembro. A pergunta que me faz é se ter aberto brechas ou fechou brechas. Eu acho que fechou brechas. Não quer dizer que não vai haver, naturalmente, qualquer processo eletivo é um processo de distinção. Vai. Mas eu estou mais convencido de que a Feralim tem mais possibilidades, nesta geração, com a geração de libertários e dos fundadores, de se reencontrar mais do que antes. No entanto, partindo dessa sua ideia, não terá havido uma espécie de traição dessa geração do Comitê Central, como diz, porque a maior parte deles é que estavam no Comitê Central, é que tinham direito de voto e, se for olhar para os resultados, praticamente, eles não votaram no seu mentor. Não terá havido uma espécie de traição dessa geração. Esse é um fenômeno muito interessante. Desta geração da base, da última base, da última base da pirâmide. Sim, que é o Comitê Central. Esse é um elemento interessante, porque o Comitê Central que nós temos foi um Comitê Central colocado, praticamente, no tempo do presidente Guibuso. Era suposto que, na eleição da Matola, esse corpo, digamos, votasse a favor. O problema é assim. A FRELIM tem uma tradição, é preciso reconhecer isso. E as pessoas ficam divididas entre a tradição e o poder que está na altura vigente. Eu sou defensor de que um presidente da FRELIM, um presidente da FRELIM, terá tanto poder quanto ele for presidente do Estado. esta noção que ainda, na metamorfose da construção democrática em Moçambique, não foi eliminada, da noção do partido-Estado, ainda é prevalecida. Em grau menor ou menor, ainda é prevalecida. A partir do momento, esta é, evidentemente, uma leitura muito maquiavélica da minha parte, a partir do momento em que o presidente Armando Emílio Guibusa deixa de ser presidente da República, as pessoas, apesar de manter o poder do presidente da FRELIM, as pessoas começam a racionalizar as suas posições. Ou seja, qual é a pessoa que me confere maior legitimidade na distribuição do poder e de recursos? É o presidente da FRELIM ou é o presidente da República, que é também eleito por via da FRELIM. Na distribuição dos recursos de poder e na distribuição dos recursos materiais, a tendência vai ser sempre estar do lado de quem distribui os recursos do poder e os recursos materiais. E esse era a news. Portanto, eu acho que é na matola, por um lado, a tradição, por outro lado, a racionalização individual e coletiva do acesso aos recursos do poder e aos recursos materiais.